e agora eu vou te apresentar a atividade wiki o wiki é uma ferramenta para elaboração de atividades colaborativas geralmente em formato de texto todos os alunos ou um aluno individualmente ou grupos de alunos podem criar e editar páginas de textos na ferramenta wiki ela registra um histórico de todas as ações que foram feitas de todas as contribuições que foram feitas por cada um me acompanhe então nessa demonstração a wiki é reconhecida por esse ícone então clique na atividade quando você encontra-la a atividade wiki apresenta abas com funções diferentes na primeira você visualiza o conteúdo que já foi editado na segunda você abre o editor de texto para contribuir com a elaboração ele funciona de forma muito intuitiva você pode escrever o que você quiser clique em pré visualizar se você deseja ter uma visualização antes da postagem ou em salvar para incluir a sua contribuição no texto na aba comentários é possível incluir sugestões dicas críticas ao texto que já foi construído em histórico é possível visualizar a contribuição que cada um dos membros do grupo ou de e toda turma deu para esse texto e toda turma deu para esse texto e e